Meu nome é Rafael, eu tenho 28 anos, sou profissional de educação física e atuo como personal trainer e preparador físico. Eu venho de um lar que meus pais se separaram logo quando eu era muito pequeno e eu não tive muito contato com meu pai, minha mãe teve que trabalhar muito para poder criar eu e meu irmão, então eu não tive muito incentivo deles, até por falta dessa presença mesmo física de buscar um direcionamento espiritual, buscar uma religião, uma igreja para frequentar. Por interesse mesmo, eu parti para festas, fui buscar fazer novas amizades, ciclo de amizades em festas. Com base nisso, eu tive uma discussão grande com meus pais, cheguei a sair de casa, então um colchão emprestado de um amigo meu, eu fui morar sozinho, sem ter nem o que comer. Eu já estava programado para ir para outra festa e assim eu fiz. Fui a Fortaleza e no final da festa já eu acabei conhecendo uma menina e iniciei um relacionamento com essa menina, mesmo a distância. O Natal é lá em Fortaleza. Então todos os nossos encontros eram voltados em cima de festa, todas as nossas programações eram voltadas em coisas momentâneas. E ela já conhecia a videira, sem que não frequentava, não praticava. E ela chegou a me convidar para conhecer a videira. E chegando lá eu fui impactado, a forma das pessoas me receberam, a forma que elas estavam prestando serviço, que até então eu não sabia que era voluntário. E com a palavra que estava sendo pregada lá, vi várias pessoas em pé, ansiosas e louvando a Deus. Então aquilo me tocou de uma forma diferente. Eu passei a frequentar a videira, mas sem me envolver, sem me relacionar com as pessoas. Até que um dia, numa palavra que eu senti tocar no coração, eu senti o chamado de Deus, eu levantei minha mão, senti o chamado. E a partir disso, muita coisa mudou na minha vida. Então, esse rapaz que conheceu uma menina que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, esse dia, hoje ele está casado com a Évila, que está recebendo o apartamento dele mês que vem. Então eu passei a viver e tentar ser exemplo dentro da igreja, dentro do meu trabalho, para levar a igreja também no ambiente do meu trabalho. Um fato bem interessante que aconteceu esses dias foi no último domingo de Páscoa, eu pude ver sete pessoas da minha família dentro da videira. Isso me deixou muito feliz por eu ter sido o primeiro a ter ido para lá, por ter me estabelecido lá e provavelmente ter sido canal de luz, para que outras pessoas da minha família estarem chegando até a palavra. Uma coisa que me marcou muito foi ver minha mãe no seu primeiro culto, ela aceitar a Cristo e levantar a mão. Então eu sou bem grato a Deus mesmo porque isso aconteceu. E agora eu e minha mãe temos uma programação bem diferente do que a gente tinha antigamente. E hoje eu sirvo no auge, juntamente com minha esposa, busco fazer a minha parte dentro da igreja. E fora da igreja eu me vejo como saudade de Cristo, onde a igreja é um quartel, eu vou me munir de conhecimento para ser canal de luz no meu ambiente de trabalho, ser canal de luz na minha família, ser canal de luz para os meus amigos. E eu venho vivendo e amando, servindo da melhor forma. Como podemos encontrar lá na palavra em Efésios 6, 6. Não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém. Amém.